Este veículo de marca Golf, e olha a placa dele, OEE6600, este carro, ele pertence a Rafael. Rafael, um homem que gastava cerca de 8 mil reais só em uma farra. Também com Rafael, a polícia recuperou esta moto, uma quadrilha especializada com entorpecentes. E quando se trata de entorpecentes, o homem forte, o coordenador geral, é este aqui, delegado Menando Pedro da Luz, um dos mais experientes da polícia civil do estado do Piauí. Delegado, como é que o senhor e sua equipe chegaram a esta quadrilha liderada por Rafael? Primeiro, há mais de um ano, nós estávamos nessa Operação Capital. Todos os policiais tirando foto, monitorando estes elementos. E a gente já tinha todas as provas necessárias, foi pedida a prisão de todos eles, foi pedida a busca e a apreensão. E nós já sabemos qual era o carro que eles utilizavam em moto. Esse Golf aí do Rafael, que ele utilizava esse carro aí para entregar essas drogas. Queria dizer aqui, que aqueles viciados que recebiam esta droga neste veículo bem aí, está apreendido. O Rafael está preso. E outros traficantes que fazem o tráfico de drogas com a mesma modalidade, nós também estamos investigando e vamos deflagrar outras operações para prender estes elementos. Delegado, tem um jet ski na jogada? Tem jet ski, tem som, som no valor de 70 mil reais, paredão, tudo com elemento. Esse homem não trabalha, como é que ele tem esse poder todo? Que não trabalha e a família, mãe, irmãos, dizem que não tinham conhecimento que ele é traficante. É impossível, dentro de sua residência, um elemento desse está com droga, está com arma, com cordão, produto de roubo, está com esse carrão aí, está gastando em farro mais de 8 mil reais, está com munições especiais, roli-pondes. Quer dizer, é um elemento que toda a família tinha conhecimento do tráfico de entorbecentes. E os outros elementos? Essa mulher e esses outros dois? Todos eles faziam a venda. Era funcionário do Rafael. Iam fazer as entregas também em motos e às vezes até a pé. Quer dizer, a polícia civil, através da DEP, está atenta, está investigando e outras prisões vão acontecer, não tem dúvida. A prisão desta quadrilha, ela, liderada por Rafael, a prisão aconteceu, zona sul da capital mais precisamente, Monte Castelo, na lente, pastor. E estão na tela da poderosa TV Antena. Bé! Tchau, tchau. E aí